Pessoal, depois de uma hora parada Ou mais de uma hora parada O seu Zé ficou cuidando Mais de uma hora parada Mais ou menos Um acidente aí na frente Bem aqui Uma carreta bateu na traseira da outra Isso sete horas da manhã Segundo o pessoal aí comentou Que passou aqui de manhã Que morador das regiões aí de Alagoinha Comentou que Foi sete horas da manhã o acidente, pessoal Aí tava sobrando uma faixa livre de trânsito Aí eles vieram mexer com o guincho Na carreta que bateu na traseira da outra E... Aí acabou interrompendo a faixa de enrolamento, pessoal Aí não foi pra lugar nenhum Já tem uma hora aí, pessoal Fila de perder de vista De quilômetros Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Foi aqui, pessoal Já foi a hora de almoço Embora, pessoal, e bateu aqui A marca no asfalto aí Os pedaços aí Tá vendo, ó, de caco de vidro Agora até esse guincho embalar Com essa carreta, pessoal Apesar que vai ser difícil ele embalar Parece que é um guincho só Não sei se a carreta tá carregada Mas se for um guincho só, dependendo do guincho Não consegue Não tem força suficiente Pra poder embalar Ele vai ter que tirar Levar essa carreta aí Em alguma área de escape aí Para liberar o trânsito Pra depois ele seguir viagem 11h36 BR-101, Estado da Bahia Pessoal, que nós tá indo No sentido Alagoinhas Nada, nada E uma hora, pessoal Uma hora e meia parado Acabou com o almoço Acabou com o, bem dizer Que era pra mim Já ter passado A Lagoinha Já era pra ter passado Tá bem pra frente A Lagoinha, pessoal Eu ia almoçar Uma hora Lá em Ubaúba, pessoal Que eu ia parar lá Pra abastecer Mandaram abastecer lá Dessa vez De novo A outra vez Também abasteci lá Ia parar lá Abastecer E almoçar E seguir viagem, pessoal Uma hora Eu estaria lá E coisa Resumindo, pessoal Pra mim chegar Onde eu vou chegar Pra pernoitar Eu vou estourar o horário E aí amanhã Se uma fiscalização Parar Olha o ônibus aí, pessoal Seu Zé Ei, Seu Zé Hein, Seu Zé Cadê o para-brilho, Seu Zé Aí foi carreira, hein E aí se eu Provavelmente Na brincadeira dessa Eu vou estourar o horário, pessoal E se amanhã Uma fiscalização Me parar Aí Eu estourei o horário Resumindo, pessoal O que vai acontecer agora Eu tenho um pãozinho aqui, pessoal Um pão, essas coisas Eu acabei comendo um pão aqui Enquanto estava parado Que eu achei que ia demorar mais Desde as sete da manhã Foi esse acidente, pessoal O que que nós falamos De uma rodovia Que não tem concessão Que não tem concessão Se é uma rodovia Que tem concessão, pessoal Já tinha tirado A carreta daí Fazia tempo Desde as sete da manhã Pessoal Aquele rapaz Daquele saltinho A prata ali Que falou pra mim, pessoal Desde as sete da manhã Aconteceu esse acidente Ele passou indo Para o sentido Sentido Amélia Rodrigues Ali Teodoro Sampaio Aí ele passou E viu o acidente Aí Você vê agora 11, bem dizer 5 horas depois Ainda não tinha tirado A carreta da rodovia Ainda A carreta da rodovia E aí Eu vou fazer o que, pessoal Eu não vou almoçar Porque é só uma hora Que eu fiquei parado Aí se eles pararem Eu posso ligar Não, mas eu fiz O meu horário de almoço Fiquei uma hora parado Olha no relógio Aí mais de uma hora Então, pessoal Faz de conta Que eu Almocei Mas na verdade Eu não almocei Aí a carreta Tá aí, pessoal Essa daí mesmo Que bateu na traseira Tem dois quinchos aí Aí puxa tranquilo Só pra livrar Só pra livrar o trânsito Pessoal E a burroada Foi feia, pessoal A cabine A burroada Foi feia, pessoal Não bateu devagar, não Deu uma estragada Tá boa E aí você vê agora Pessoal A quantidade De veículo Pesado É o que nós Fala que falta A duplicação Da BR-101 Ou fazer a concessão Qualquer coisa Mas tem que tomar Providência Porque quando Tá na pista dupla Pessoal A gente não vê A gente não vê A A quantidade De veículo Na pista dupla Às vezes a gente Olha Parece que é pouco Mas quando você Pega Um caso Desse Que ficar parado Pode ver Que tá parado Até quase Lá pra Lagoinha Quase Bem dizer, hein, pessoal Muitos e muitos Quilômetros Pessoal Aqui ninguém Nem andou Nem mexeu ainda Tá parado É muito Veículo Pessoal Por isso Que tem que ter A duplicação Ter o suporte Se o governo Não faz Faz a concessão E isso Muitas vezes Contece À noite Pessoal Aí que é Aí mora O perigo Aí a galera Do faz O L Do amor Só passa Fazendo Uma coleta De cabine Em cabine Caminha Vai Vem Celular E Rouba uns Dez De uma vez Só Aí pessoal E esconde No meio Do mato Aí espera Um pouco Se não parecer Viatura Eles voltam De novo E roubam Mais uns Dez E esconde No meio Do mato De novo Quem que vai Achar No meio Do mato Desse Vai saber Pra onde Ele enfiou Pra onde Ele foi Parar Essas Bibocas Aí no meio Do mato Aí Esses Estril Aí Dessas Caratinga Aí pessoal Muitos Desconhecem Do din Anda Anda Até de moto Aí no meio Do mato Aí no meio Do quissas E olha Que aqui Daqui Esse lado Aqui pessoal Passou Muita gente Parece que Termina Aqui Porque Enquanto Nós Tava parado Pessoal Esse lado Tava passando Aí depois Que o caminhão Com o guincho Depois Que o guincho Mexeu Pessoal Depois Que o guincho Mexeu Com a Com a Carreta Aí travou Tudo Os dois lados Mas esse lado Esquerdo Ainda Tava passando Ali Tava passando Pessoal Agora Galera Do amor Já vai Abrindo Poda Pessoal Deu de topa Com o carro Lá em cima Descendo Olha lá Pra você ver Pessoal Jogou o carro Com acostamento Olha lá Tá vendo Ficou uma hora Parado Pessoal Sai fazendo merda Ficou uma hora Parado Pessoal Não vai resolver Nada Você pode Até tirar Essa uma hora Depois Na pista Dupla Na pista Dupla Você põe Pra acelerar Depois Joga na faixa Esquerda E põe Pra demoiar Mas num lugar Desse Eu tava pensando Em passar A linha Lagoinha Olha o vermelhinho Pessoal Onde ele Abriu o bordo Dá uma olhada Pra você ver Se tem cabimento Ali no Passar a linha Lagoinhas Comprar um presunto E uma muçarela Fazer um misto Frio A noite Olha a galera E esse também Veio lá do top Do morro Pessoal Não tava vendo Nada Tá meio gritado Que acho Que só vai acontecer Com os outros Mas com você não É mais ou menos Isso Ó pessoal Vai lá na frente Ó Os 45 do segundo tempo Isso porque o outro Não segurou no freio Ainda pessoal É um desespero Virado no Jiraya Pessoal Demorou nove meses Pra nascer Coisa de segundo Ele vai pra cova Do pé junto É galera É paciência Não tem o que fazer Infelizmente Não tem o que fazer Vamos ver se eu vejo Alguma plaquinha Pra ver quantos quilômetros Dá pessoal Até a divisa Até a divisa Até a divisa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito perigoso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, Lagoinhas Bahia, pessoal. Esse homem de bicicleta aí, pessoal. Esse daí, ó. Ele passou por nós, pessoal. Olha que a gente parou lá, ó. Eu passei por ele. Aí a gente parou. Ele passou por nós. Olha onde ele já tá aí, pessoal. E olha a largura do acostamento aí pra ele andar, pessoal. Brincadeira, né? Tem que encorajar mais de acostamento ainda, né? Tem que encorajar mais de acostamento ainda, né? E aí, ó. 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 5,90, galera, gasosa. Vim das obras. Que obra que você tá vendo aí, galera? Foi feito um recapiamento aqui em Alagoinha, pessoal. Mas já... Já tá daquele nível já. Daquele estilo. Já tá daquele estilo, galera. O famoso cavalo de cigano. O famoso cavalo de cigano. Corao. 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 Olha lá, gasolina comum 584, pessoal, a grid 589, etanol 434, S10 579. Vai com Deus, seu Zé, vai com Deus, pode ajudar, a gente ajuda, só não pode abusar da bondade. É que tem muito esforgado, pessoal, o próprio ser humano estraga ele mesmo. Essa é a realidade. Heineken. Faz tempinho que eu não venho aí, pessoal, né? Cada um carregando garrafa e vindo por aí, do Recife pra cá. Tem um tempinho aí que nós não pende pra esses lados aí. Mas tem que ter muita paciência nessa Heineken aí também. A parte boa que faz aí um rolezinho aí na... Em Alagoinhas. Mas é muito enrolado, pessoal. Mais enrolado do que... Do que fumo de corda, pessoal. Sabe o que ele tá? Do que fumo de corda. Mais enrolado do que papel higiênico. É, Dona Maria, nesse estilo que você tá aí, não vai ser já que você vai conseguir entrar na rodovia, não, hein? Vai ser já não, Dona Maria. Não vai ser já não, Dona Maria. Não vai ser já não, Dona Maria. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL